Hey, gamers! Belezura no vídeo de hoje eu estou aqui porque hoje estou junto com o pobre do Lucas porque a gente vai ver um dia vacio que se chama dia vacio das cores como é que funciona? eu vou escolher uma cor, eu tenho que colocar algum pet com essa cor e eu tenho que colocar alguma coisa com essa cor, gente, o nome do pet mas então não esquece de deixar o seu like, inscrever no canal, também inscrever no canal desse pobre do Lucas então bora começar o dia vacio vou usar, não esquece de deixar o like, please tá, vou escolher a primeira cor, vamos de amarelo, vai amarelo, amarelo eu tenho um pet amarelo, sei lá, sei lá, nossa, sei lá procurar um, eu vou colocar um Minions vou colocar um Minions, vou colocar um Minions vou colocar um Minions, vou colocar um amarelo, verdade eu não vou trocar não eu não vou trocar não deixa eu procurar outro cor amarelo aqui pra eu trocar com ele eu tenho um pouco pet amarelo, eu tenho um cão eu tenho um tigre amarelo vamos depois nós troca olha aqui, olha que capeta, gente que capeta a verdade eu vou, gente, eu vou eu vou na outra, não olha o pet aqui o pet aqui é bom vai amarelo e tem que colocar alguma coisa ai gente, ai gente eu não sei como é que foi esse de vacio ai depois nós troca, né tem um Camelo deixa eu ler de Camelo ai, Camelo enfim, amarelo eu não vou trocar com ele porque ele não tem pet amarelo eu fico pobre trocar com ele, não solta um cachorro pra mim saber, né vou trocar com ele biguin pra ele mas só porque solta um cachorro pra mim saber, né então eu vou aceitar amigo eu não vou saber Camelo não, não vou saber a diferença o Camelo no meu inventário então né boa vamos, amigo biguin pra tu porque eu aceitei valha não o que laranja verde ai gente depois do minigame depois do minigame vamos minigame depois a gente volta pra ver o próximo rodado vamos de novo e agora é branco algum pet branco gente eu não tenho pet branco tá eu tenho o Olaf FD vou colocar FD porque eu não quero tocar ah, tem o Poodle vou colocar o Poodle vai Puma das Neves ah, não vou trocar não ai gente eu vou trocar sim olha que capeta tá, é vale aceita demônio aceita boa biguin pra mim eu acho biguin não ruim porque o Coelho já saiu do jogo não que saiu mas eu tenho que ter o Bip pra comprar ele 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 é Ario meu Poodle ele é incomum então vale muito uhul agora vamos de novo é eu que escolho é verde vamos usar alguns pets verdes eu acho que não tem eu acho que não tem um pet verde não tem pet hum não eu não vou dar aquilo lá não gente, pet verde nossa pet, pet verde eu só tenho um pet bom não tem ele não tem pet verde quer ver? ah, só tem não vou trocar não tô nem ficando um pouco de trocar gente, vou trocar não não vou trocar não que forte eu afeito vale gente, isso aqui, né super justo super justo super justo amei a sua troca super justo muito justo muito justo amei a sua troca big win pra mim agora ele escolhe vermelho isso aqui é vermelho mas eu não sei se deixa eu ver um pet vermelho assim formiga não, não, não gente, eu não tinha o vídeo que ele tinha colocado formiga não vai colocar formiga não vai ficar muito chato o vídeo então eu coloco isso da não, não vale pra mim, né eu saio perdendo mas não, obrigada você só perde pode ser outra coisa sei lá tá, eu vou sair perdendo mas nem sei um boi um boi não, tô falando nenhum não, trocar não também não outra cor outra cor não tem como trocar pera, a dele é da a minha é da alivante é a troca não é, vamos de preto pera aí agora eu coloco a formiga filhote pronto mas ele vem na fita gente, velho que vagabundo, velho cadê ele? cadê ele tem? pode ficar ele fuge ele fuge ele fuge ele não fala mano, que ódio desse menino que ódio desse garoto que ranço vamos de laranja pra finalizar ele, ele olha onde ele cai ele tá lá na volta aqui branco, velho branco branco a gente já foi de branco, não? já fomos não, já fomos branco não é... branco preto 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 vamos lá quantão de preto, hein? tem que ser aqui de preto não é totalmente preto mas... sei lá é preto aí, preto meio soft tá, o que ele coloca não é ferrar feito, não vamos lá agora azul azul esconde, esconde vai então azul pra finalizar o vídeo azul pra finalizar o vídeo azul não tem nada azul aqui no jogo tá, coloca o golfinho ah, gente ele gosta de trocar ele acha que eu sou burro não então, esse foi o vídeo de todos os estados gostaram deixe muito like beijos em todos vocês e tchau vamos se tiver uma parte 2 com outra pessoa eu gravo